O mar faz parte da paisagem carioca. Os governantes da Guanabara não gostam do mar. Vira, mexe, lá se vai um pedaço do mar. Mas o cancioneiro caravaleço registra sempre o mar. E essas músicas que nós vamos ouvir falam também de coisas do mar. Oh, lancha nova do cais apitou. Oh, lancha nova do cais apitou. E a danada da saudade no meu peito já chegou. E a danada da saudade no meu peito já chegou. Adeus, oh linda morena. Não chores mais, por favor. Pare-te, meu morro de pena. Fica, meu morro de amor. Oh, lancha nova do cais apitou. Oh, lancha nova do cais apitou. E a danada da saudade no meu peito já chegou. E a danada da saudade no meu peito já chegou. Na danada da saudade no meu peito já chegou. Veio uma onda maluca, me atirou no quebra-mar. Um velho tubarão queria me apanhar. Veio uma onda maluca, me atirou no quebra-mar. Ei, quebra-mar. Ei, quebra-mar. Ei, quebra-mar. Ei, quebra-mar. Ei, quebra-mar. E a danada da saudade no meu peito já chegou. Oi, lá vou eu de caniça e samburá Mareta cheia, fico na areia Porque na areia dá mais peixe que no mar Domingo é dia de pescaria Oi, lá vou eu de caniça e samburá Mareta cheia, fico na areia Porque na areia dá mais peixe que no mar Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro Da cara de pau Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro Da cara de pau Minha galera Dois verdes claros não teve o do pão Minha galera Só tem garotas na guarnição Por isso se outro pirata Tenta abordagem Eu pego o pacão E grito Do lado da pão Do lado da pão Minha galera Minha galera Só tem garotas na guarnição Que bom Por isso se outro pirata Tenta abordagem Eu pego o pacão E grito Do lado da pão Do lado da pão Do lado da pão